Organização Não-Governmental Lutaramutuk Lihussi Comunicado Imprensa Semana Né solicita a Polícia Científica a investigação criminal KPSIC ato clarifica o resultado da investigação da empresa que viola a comunidade sirã em direito a acesso a BEMOS. Diretor Lutaramutuk Zé da Costa Alves Ateten, construção estrada da Liga de Libaukão afeta uma casa com a comunidade e também o consumo de BEMERAC durante 15 anos. Zé da Costa afirma, caso Né retangou na intervenção diretamente a Rússi PSIC, mas Beto agora se dá o que é resultado. A Rússi PSIC, o resultado da investigação da comunidade, o resultado da investigação da comunidade, o resultado da investigação da comunidade, até a data que a comunidade tem que ter acesso a informação certezas a Rússi PSIC, o resultado da investigação da comunidade, que viola a comunidade sirã em direito. O terceiro uso da companhia, que assume a responsabilidade para o compromisso, que fornece BEMOS durante o projeto. O projeto mostrou a matança, e é início a Fulano Rússi PSIC, para ir a canalização da comunidade de Nenães, que é estrago, que é o compromisso, que é o objetivo de fazer a vida, mas depois do projeto de arremata. E durante o processo, o processo fornece BEMOS, mas Fulano Rússi PSIC, para o projeto de arremata. a comunidade de Nenães, o projeto de arremata. Hoje em dia em dia, hoje a dia em dia, pode vir a rua assim, para fornecer BEMOS, fotografia BEMOS, fazendo fotografia BEMOS, com o projeto de arremata. Cidade de arremata, ac fronteira, tira-se-se-se-á em Qatar, em Meijar, emmata, e como morter. O habitante Zulipiras promete, para conseguir acaso, se blir a solução, será que se organiza mal, para o da empresa, para a companhia tomar responsabilidade. Durante R$ 35,00, a comunidade de uma cair em 2005 e a referência tem que laua em o distância do outro e a companhia. Uma vez que a fulano, uma cair tem que ser o US$100.00. Abram Amral, Kirino dos Santos, ZMN.